Tadinha, mas ela é lá no cante dos cachorros. Aqui na minha casa, você não fica. Então, amor, eu até esqueci de falar pra você. A prima minha vai ter que passar uns dias aqui. Mas por que aqui? Ah, amor, é porque ela teve uma confusão lá com a família dela. Ela tá desabrigada, sabe? Aí, eu nunca apresentei ela pra você não, mas... Tem que ajudar, né, gente? Pode ajudar. Então tá. Mas ela chegou hoje? Aham. Entra aí, primo. Licença. Nossa, que casola. Você viu? Aham. Minha esposa tá ali, né? Deitada, como sempre. Ué, pode chegar? Tudo bem? Prazer. Essa é o seu filho? Ela vai passar uns temperamentos, boa, né? Íntimo, não sei, né? Ah, de infância, sabe? E eu te pergunto, você tá cuidando bem do meu primo? Com certeza, eu não vou pedir a manhã de alguém. Que bom. Então, vamos lá pro seu quarto? Uhum. É, ó. Aí, ó, pode seguir. Ela não consegue sozinha, não? Oi, tremor. Oi, tremor. Oi, tremor. Oi, tremor. Oi, tremor. Já se comendou? Já, já vai toda a manhã. E aquela comida é deliciosa, viu? Hum, hum, hum. É... Fim, você pode buscar uma comida aqui, por favor? Eu? Buscar uma comida pra você? E sua mão fica na onde? Usa ela? Uai, mas que isso, amor. Tem que tratar bem as visitas. É, eu não sei o jeito que fica. É na cozinha? Na sala? Não sei. Amor, a gente tem que servir as visitas, né? A água que você deveria beber, ela sai geladinha, mas ela é no cantinho dos cachorros. Uai, mas você tá louca, amor? Não, não pode falar assim. Não, é minha prima, ui. Ai, amor, educado eu sou. Eu só não sou obrigada a tratar a gente que mal chegou, já que assim tá na janelinha bem, né? É, tudo bem, amor, mas você pode, por favor, ir lá pegar? Hum, tá bom, né? Licença. Tudo bem, tá? Água, né? Eu sei, água que eu não tenho. Tá bom. Ô, muito obrigada. Você tá aqui, amor? Sente aí, amor, deixa eu ver. Eu tô com essa calma. Tá achando ruim, gatinha? Como é que eu posso me dar? Nossa, prima, eu não sabia que sou mulher tão grossa assim, né? Você me convidou pra passar uns dias aqui e eu vou ser tratada desse jeito? Tá achando ruim? Lala um quarto pra você ficar. E outra, a porta, essa é a minha tia da casa. Eu não te amei. Não, né? Você também. É, então, prima, eu acho que eu vou deitar. Deitar um pouquinho, tá? Depois você leva um remédio pra mim e eu tô com um pouco de dor de cabeça. Tá bom. Tá bom? É, remédio pra mim. Mas ela leva o remédio pra ela. Calma, agora eu vou assistir. Agora eu vou. Assisti, se eu puder assistir, eu vou pro cinema. Ô, prima, que eu trouxe uma água. Ai, eu quero arrumar. É, eu acho que eu posso tomar remédio também. Eu sabia, eu sabia que tinha uma boa coisa, né? É ficar, você não vai embora não. Tem, tem. Primeiro, segundo, você... Não, eu não sou fora não. Agora, que na minha casa você não fica. Você não fica. Imagina. Pega essa mala sua aqui, ó. E vai embora da minha casa. Sua falta. E aí E aí E aí E aí